Tira o pé do chão! Canta comigo, sai do chão, ei! Fala coração, eu percebi que é por você Essa sensação que eu senti só de te ver Acho que estou envencizado Completamente apaixonado Fala coração, eu percebi que é por você Essa sensação que eu senti só de te ver Acho que estou envencizado Completamente apaixonado Não é fácil entender as regras da paixão Tudo fica mudo e sem direção Há tantas palavras pra expressar uma emoção Basta um olhar pra resumir Que é paixão Vai, vai, simbora! Fala coração, eu percebi que é por você Essa sensação que eu senti só de te ver Acho que estou envencizado Completamente apaixonado Fala coração, eu percebi que é por você Essa sensação que eu senti só de te ver Acho que estou envencizado Completamente apaixonado Fala coração, eu percebi que é por você Essa sensação que eu senti só de te ver Acho que estou envencizado Acho que estou envencizado Completamente apaixonado Fala coração, eu percebi que é por você Fala coração, eu percebi que é por você